Olá, eu sou o Francisco Calaça, professor da faculdade Senai Fatesg, e hoje nós vamos falar sobre aplicações de IA na indústria, o nosso momento IA na indústria. Nós vamos começar uma série de vídeos onde mostraremos o poder da inteligência artificial para o comando remoto de máquinas. Imagina você poder, estando distante da máquina, poder mandá-la parar, apenas com um gesto. Ou então, aumentar algum volume ou diminuir algum volume, aumentar algum processo ou diminuir algum processo. Olha só que legal! Abrir e fechar uma porta. Ou então, contar. Você pode descrever para a máquina um número com sua mão, e aí ela poder contar o que é que você está querendo demonstrar ali com seus dedos. Isso é mais um dos poderes que a inteligência artificial traz e que você pode aplicar na indústria, pode aplicar aí na sua empresa. E é claro, né? Não deixe aí de colocar seus comentários no vídeo sobre ideias que você teve ao ver essas possibilidades e ideias de aplicações disso no seu dia a dia. Olha só que interessante! Além desses comandos, uma outra habilidade que a gente pode pensar, que a inteligência artificial pode ajudar, é na verificação da ergonomia. Imagine o seguinte, a inteligência artificial consegue descobrir como é que está a sua mão, como é que estão seus ombros, como é que está a sua coluna, se você está inclinado ou não. Então, você pode, em algum momento, filmar um determinado pátio de pessoas trabalhando e começar a identificar pessoas que estão ergonomicamente incorretas, carregando pesos de forma incorreta, caminhando de forma incorreta, ou até fazendo determinada ação de forma que aquilo pode provocar um dano à sua saúde, um dano à sua coluna, um dano ao seu bem-estar. Uma outra aplicação, que a gente vê muito isso também, é em aula remota, vamos falar assim, aula remota de ergonomia, quando a gente tem que fazer aquelas ginásticas laborais. Normalmente, a gente tem quem nos auxilia quando é presencial. Mas você pode, agora, com essas técnicas de inteligência artificial, você pode ter um computador fazendo essa verificação remotamente, se a pessoa está ou não fazendo determinado exercício corretamente, o agachamento, pegar um objeto, mexer o pescoço para um lado ou para o outro. Então, são várias as possibilidades. Aqui, claramente, eu vou mostrar para vocês uma ideia do que a gente vai ver ao longo desses vídeos. Olha só que interessante. Aqui nós temos uma telinha, onde eu tenho um controle de volume remoto. Mais adiante, nos próximos vídeos, eu vou até mostrar como é que isso funciona. E aí, ele reconhece a minha mão. Uma vez que eu coloco a minha mão na frente, ele já reconheceu que é uma mão. E eu pedi para ele reconhecer o indicador e o polegar. Olha que legal. Toda vez que aparece o indicador e o polegar, ele reconhece. Eu não vou nem mostrar a outra mão, porque isso ele confunde. Vocês estão percebendo, né? E aí, olha que interessante. Quando eu diminuo a distância entre o indicador e o polegar, eu diminuo ali uma porcentagem. E ao diminuir essa porcentagem, eu consigo fazer com que isso controle alguma coisa. Olha que legal. Eu abaixo, eu aumento. E aí, este controle, você pode aí na sua mente pensar em como você aplicaria isso no dia a dia. A gente sabe que já existem algumas máquinas no dia a dia que utilizam essas tecnologias. Por exemplo, eu tenho o meu celular. Quando eu faço assim, ele já reconhece que a minha mão está aberta e ele já tira uma foto. Eu estava conversando com um amigo, ele disse que... Ele parece que tem um Mercedes. E aí, ele disse que tem assim, ele faz assim com o sinal com o dedo, ele aumenta o volume. E ele faz assim, ele diminui o volume. Olha que legal. Você pode, então, utilizar o corpo para controlar remotamente. E aí, claro, fica aqui a deixa, né? Você não precisa fazer só isso na sua indústria, na sua empresa. Você pode pensar também nos confortos domésticos que essa inteligência artificial pode trazer. Você pode ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, aumentar a intensidade, diminuir. Aumentar ou diminuir a temperatura do ar-condicionado. Ou de uma persiana que você quer que desça ou não, com gestos. A gente já vê isso muito com controle vocal, né? A pessoa dá o comando com a voz. Mas você pode pensar também que esse controle pode ser gestual, né? Você não precisa falar. Às vezes isso é até interessante, porque lá em casa eu coloquei um controle vocal, né? Com essas inteligências artificiais aí do mercado. E às vezes você quer dar o comando, você tem que falar. E ao falar, você pode acordar alguém que está dormindo, você não quer incomodar, né? E aí, você pode pensar em também controles com gestos, né? Aumentar, ligar, diminuir. Pensa assim. Ou até mesmo contar, né? Colocar os números que você está precisando. Tanto na sua casa, quanto na sua indústria, na sua empresa. Bom, são esses os pontos. Nos próximos vídeos eu vou abrir mais essa caixa. Como é que é que faz? Como é que é que funciona? Quais são os componentes de inteligência artificial que a gente vai utilizar? Não perca. E aí, claro, mais uma vez, não deixe de colocar seus comentários sobre as ideias que você tem pensado nas aplicações dessas tecnologias aí no seu local. Seja a sua empresa, seja a sua indústria ou até mesmo a sua casa. Certo? E compartilhe aí com a sua turma. Afinal de contas, ajuda muito a crescer esse nosso projeto Momento IA na Indústria. Se você está gostando, não deixa de dar aquele like, não deixa de dar aquele gostei. É muito importante para nós, certo? E continue nos seguindo. Até a próxima!